Começa hoje um novo ciclo de governação com a tomada de posse do presidente eleito, Felipe Jacinto Inhoce. Vale lembrar os pontos fortes que o presidente Inhoce tem no seu manifesto para estes cinco anos de governação em relação à pessoa com deficiência. Hoje estou aqui para adiante a nós, para reiterar o meu compromisso de continuar a priorizar ações que continuam para a organização e respeito aos direitos das pessoas com deficiência através da promoção da sua autonomia e bem-estar social. No próximo período, não iremos descansar, enquanto os direitos das pessoas com deficiência não forem satisfeitos à sua totalidade. Felipe Inhoce cumpre desde já o segundo mandato como presidente da república. Inhoce cumpre desde já o segundo mandato como presidente da república. Inhoce Inhoce